Que todo mundo sabe e reconhece que o Lionel Messi é um alienígena do mundo futebolístico Já sabe que os saves, o que acontece com a carreira de cada atleta Pode variar de save para save Então, bora conferir o que aconteceu com o Lionel Messi aqui nesse meu save aí Com o Bolton, que já está em 2030 Será que ele ainda joga? Será que ele virou técnico, auxiliar, preparador? Vamos conferir Compre agora o seu Futebol Manager original Link na descrição Microfones, fones de ouvido e muito mais com desconto especial Link na descrição Conheçam o jogo Futebol Team Crie e evolua o seu jogador Compre agora e receba parte do seu dinheiro de volta Quer saber como? Conheça o canal Trabalhe Big Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o Léo Meidale Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal E assim como eu trago conteúdos aqui para o canal no YouTube Eu também faço live lá na roxinha de segunda a sexta às 18 horas, horário de Brasília Beleza? Seis horas da noite no canal Se quiser acompanhar, lá eu faço lives de FM vezes New World, né? Que é o novo MMORPG aí da Amazon Enfim, só colar lá Clique aqui embaixo na descrição Ou então me procurar lá por Meidalinho, né? Com dois L's Meidalinho Pois bem, estou aqui com o meu Bolton Tela Inicial 2030 Somos tricampeões, né? Da Champions Já ganhamos duas Premier League Já ganhamos o Mundial de Clubs da FIFA Enfim, estamos com um elenco maravilhoso Milionário Grandes craques E temos o melhor do mundo na atualidade Que é o Nielsen chamado Patrício Gomes Que é um absurdo, né? Só vocês olhem para ele aqui Realmente nível para ser aí melhor do mundo Fazendo muitos gols Sendo um cara importantíssimo Mas hoje falaremos sobre esse cara aqui, ó Que teve uma carreira bem extensa E, por incrível que pareça Virou treinador adjunto Só que até hoje Com os 42 anos de idade Ele não foi parar em nenhuma equipe Como treinador adjunto Ou como preparador Que é o secundário dele ali Enfim, não estão cogitando o Messi Em lugar algum E isso é um tanto quanto inusitado Já que é um cara determinado Se adapta muito bem Tem muita disciplina Mas ainda não recebeu Ainda não recebeu, né? Chances como auxiliar Talvez pelo nível que ele está Ele poderia ter voltado para a Argentina, né? Para ser auxiliar, por exemplo, no New World Boys Poderia ter ficado na base do Barcelona Não, ele simplesmente ficou livre E está aí E o mais inusitado É que na carreira dele Como vocês viram aqui embaixo Eu consegui contratá-lo Livre Olha só que loucura Vou resumir para vocês A história do que aconteceu Né? Na temporada 25 26 ali O qual estavam Na temporada 24 e 25, né? No qual estava simplesmente rolando É... As eliminatórias para a Copa do Mundo, né? De 2026 Inclusive o campeão Eu até posso falar para vocês Mas no próximo vídeo Falando sobre as Copas Como é que foram acontecendo, tá? Quem quiser saber Só pede aqui embaixo nos comentários Que eu faço para vocês aí Mas enfim 2023-2024 Última temporada do Messi, né? Aqui no meu save Pelo Barcelona Ele, mesmo com os seus Trinta e tantos anos de idade, né? Já 36, eu acho 35 Messi estava jogando um absurdo Ainda, certo? Marcando ali 10 gols na temporada O que não era muito claro Mas a idade já pesava E dando boas a tamanho ali 12 assistências 6 vezes melhor em campo Ajudando demais o Barcelona A tentar conquistar alguma coisa grande Só que nessa temporada 23-24 Deixa eu só conferir aqui O Barcelona Cadê, cadê, cadê? Foi também campeão da La Liga Com uma bela folga, né? O Messi jogando bem Apoiando Já era banco de Estava ali meio que no banco Entravam mais um pouquinho Ao longo do jogo Enfim, o Messi não foi aquele cara Tão importante assim, né? Tão unânime No elenco principal Quanto vinha sendo nos anos anteriores Mas foi um cara importante Sendo que o Barcelona Que o técnico ainda é o Koeman Olha só que coisa, né? Ofertou pra ele uma renovação contratual E o Messi recusou Não lembro qual foi o motivo Ele não quis E ficou nessa lenga-lenga Até o final da temporada Quando encerrava o contrato dele Com o Barcelona Até que chegou uma hora Que o Barcelona falou Que não tinha interesse De renovar mais com o atleta E o Messi ficaria livre no mercado Sendo que o Messi Ficando livre no mercado, né? Não renovando o contrato Com a equipe do Barcelona Ele queria continuar Numa equipe competitiva Pra que ele ainda pudesse Nos seus últimos anos de carreira Ajudar a seleção da Argentina A conquistar pelo menos Uma classificação Para mais uma Copa Ele não iria jogar Até a próxima Copa, né? Até a Copa de 2026 Pela idade Estava querendo encerrar a carreira Pouco antes de iniciar a Copa Mandei uma proposta pro Messi Ele recusou Alegando que o Bolton Até então Não tinha um grande status, né? Porque o Bolton foi vencer A primeira Champions Se eu não me engano Aqui, ó Do temporada 27 Temporada 26-27 Digamos assim, né? Então o Messi O Bolton não tinha Tanto status assim Pra atrair o interesse Do Messi naquela temporada, né? Aí eu tentei fazer oferta O Messi, como eu já falei Não quis Ele ficou esperando Que alguma equipe demonstrasse interesse por ele Nenhuma outra equipe no mundo Nenhuma outra equipe Ao redor do mundo Demonstrou interesse Em contratar o Messi Ele ficou livre No mercado Ninguém procurou Ninguém fez oferta Não teve nenhuma equipe menor Da Espanha ou da Inglaterra Ninguém Ninguém procurou Só a minha equipe Deixei o Messi lá De molho Sabendo que não ia aparecer ninguém Ele até poderia arriscar Se aposentar, né? E não querer mais fazer nada No futebol Falei passar uns 3 meses Mais ou menos Quase 4 meses Fui lá Fiz uma oferta pra ele E o Messi aceitou Viu que não ia ter como, né? Viu que não tinha interesse De nenhum clube Só tinha sobrado o Bolton Ele logo agarrou, né? Disputando já a Primeira Liga Montando um elenco forte Enfim Na temporada que o Messi chegou Na temporada que o Messi chegou Nós tínhamos acabado De nos classificarmos Para a Europa League Aqui, ó Vem 23 e 24 O Bolton ficou na sexta colocação Pela primeira vez Se não me engano, né? Isso mesmo, ó Garantindo uma classificação Para a Europa League Então, o Messi veio Para nos ajudar Nessa Europa League Sendo que na temporada que o Messi chegou 24 e 25 O time foi muito mal Terminando em nono lugar O Messi jogou Ajudou Então, como vocês podem ver aqui No histórico dele Fez 24 partidas Pela idade Não conseguia fazer Muito mais do que isso 8 gols E só 3 assistências O Messi jogou Ainda aberto Pela direita Do campo Porém, como um armador Avançado De ataque, tá? Para focar mais Em carregar a bola Para o meio Fazer um passe Tentar chutar Em último caso Enfim Ele seria mais Um construtor de jogo Atacando Para invadir Aproveitando oportunidades É claro Porém Não seria aquele cara Mais tão agudo Seria apenas um armador Avançado Atacando, claro Só que aberto Pela direita Na posição que ele Sempre gostou mais De atuar E mesmo com seus 37 para 38 anos Ali no jogo Ele estava jogando Muito bem Porque, cara É o Messi, né? Claro que caiu A parte física E muito até Mas a parte mental E técnica Ainda era uma coisa Absurda Era o Messi Ele rendeu Foi legal Mas o time em si O clube em si Terminou em nono lugar Não conseguindo Classificação Para nenhuma competição E ainda fomos eliminados Nas oitavas de finais Da Europa League Então o Messi ficou Até terminar a temporada Ajudando a equipe Fazendo um baita De um esforço Mas resolveu Se aposentar Assim que virou a temporada Para a temporada 25-26 Essa foi a carreira Do Messi No meu save Então ele veio Então ele veio Terminar a carreira No período de Barcelona Ele percebeu Ele percebeu que era Final de carreira Ele só queria Realmente Manter Um pouco mais Da forma dele Para ajudar a seleção Da Argentina E A seleção da Argentina Com o Messi Naquela temporada Jogou muito bem E garantiram a vaga Para a última Copa Do mundo Isso que foi mais Interessante Inclusive nas eliminatórias Olha só isso aqui Fases Daquele aqui 23-25 A Argentina ficou Em segundo lugar E o Brasil Se classificou em primeiro E o Messi Foi extremamente Importante Para a seleção Naquele período Dando assistência Metendo muito gol Foi realmente Fantástico E naquela Copa Do mundo A Argentina Caiu É rapaz Não foi bem não Caiu Para o Japão Na segunda eliminatória Por que? Em 2026 Já tínhamos a Copa Com o grupo até o P E 3 seleções Por grupo Que é o formato novo Que vai vir Para as Copas do mundo Com mais seleções E a Argentina Caiu simplesmente Nessa Segunda fase Logo após A fase de grupos Para a seleção Japonesa Meio bizarro Mas aconteceu O Messi não foi Disputar a Copa E acabou acontecendo Desse jeito Fechou? Já falei muito né? Então essa foi a história Do Messi No meu save E no seu save Como é que ele foi? Se aposentou quando? Se aposentou pelo Barcelona? Ou não renovou também Como aconteceu comigo aqui? Foi para alguma equipe? Ou também Na sua equipe Que você estava comandando Que você contratou o Messi? Enfim Põe embaixo nos comentários E bora conversar um pouquinho Falar um pouco mais sobre isso Foi bem interessante O que aconteceu com o Messi Comigo aqui Foi legal ter aposentado Um dos maiores craques Da história do futebol Se não maior Talvez Não sei né? Fica aí a sua opinião Sobre isso Na minha equipe E antes né? De alcançarmos Uma grande glória No mundo do futebol Foi realmente fantástico Bom Vou ficando por aqui Até o próximo conteúdo Aqui do canal Estou lá na roxinha De segunda a sexta-feira Às 18 horas Horário de Brasília né? Seja com o FM Ou com o New World O novo MMORPG Da Amazon Que está sensacional Também jogando com vocês Falou? Só colar lá Que a gente troca uma ideia Também sobre o FM Ou sobre qualquer outro jogo Beleza? Bora respeitar aí As diferenças Valeu, falou Tamo junto Até a próxima Fui Tchau